E aí galera, no vídeo de ontem eu apresentei pra vocês um mod de um jogador de Minecraft que decidiu, por conta própria, criar o seu próprio mod do Minecraft 1.19 do The White Update. Olha que bug estranho! Ó! E as orelhinhas? E quando eu vim pra cá elas aparecem? Olha! Hum! Que legal! Temos um bug aqui na textura interessante! Enfim, essa daqui é a cabeça do Warden e temos o próprio Warden aqui, ó! Se eu não me engano ele tava aqui por aqui, cadê? Olha só! Temos aqui o próprio Warden. Só que nesse vídeo, galera, no vídeo anterior eu apresentei pra vocês um mod, né? Mas dessa vez eu vou apresentar pra vocês a dimensão do próprio Warden, tá? Mas antes de começar, eu não testei um item ontem, que foi esse aqui, ó! Então vamos testar! Vamos colocar no game mod de survival e vamos ver o que vai acontecer, ó! Ué! Não faz nada? Não faz nada esse Totten of Bind? Não faz nada! Ai, Idris, galerinha, eu pensei que ia fazer alguma coisa! Não fez! Não fez, velho! Vamos fazer o seguinte, olha só! Vamos dar um TP, barra TP e vamos lá pra cima! Vamos pegar aqui, ó, 60, eu acho que eu já morro, né? Vamos ver, ó! E... Tá podre esse Totten of Bind, hein, meu brother! Mas, enfim, agora vamos pra nova dimensão do Warden, tá? Vocês estão preparados? Vamos lá! Essa daqui é a dimensão nova do Warden, galera! Provavelmente vai dar uma travada aí no meu vídeo, Mas, enfim, estamos aqui! Olha só como é escura a parada, velho! Eu acho que a gente tá dentro de uma caverna, não tá? Nossa! O que tá acontecendo, velho? Que estranho! O que é isso? Tá, pera aí! Vamos fazer o seguinte! Vai, effect! Vamos colocar aqui! Ah, ok! Tá, beleza! O que é isso aqui, ó? Eu caio! Ah, isso aqui é Sludgy! Que estranho! Que estranho! É tipo um bloco que a gente... Mano, que bizarro! Ó, estamos aqui na dimensão do Warden, agora! Nas cavernas do Warden! Temos aqui as de Pslat! Dentro do jogo temos aqui Skulk, né? Temos aqui também algumas plantinhas, um carvãozinho! Algumas coisas voando, mas até agora a gente não encontrou o Warden aqui dentro! Será que a gente encontra nas cavernas dele? Será que aqui tem caverna, na verdade? Olha que estranho, essa dimensão aqui não tem... Ah, uuuh! Que louco isso aqui! Uau, isso aqui é legal! Deixa eu colocar o Warden aqui! Deixa eu colocar o Warden aqui! O Warden aqui vai ficar muito legal! Cadê, cadê, cadê? Aqui! Ah, tem até uma música do Warden que eu acabei esquecendo de colocar no último vídeo também! Bom, vamos colocar aqui o Brother! Olha esse negocinho que estranho, hein, véi! E ó, olha que Warden! Caraca, que legal, hein, véi! Esse Warden aqui tá bacana nessa dimensão aqui, véi! Tá muito, muito legal essa dimensão nova do Warden! Bacana! Temos aqui alguns co-gamelinhos também, mas eu acho assim, galera... Sendo bem sincero, eu já falei isso daqui no vídeo anterior, no vídeo de ontem... Eu não acredito que o Minecraft vai adicionar uma dimensão nova apenas para o Warden, tá, galera? Esse daqui é apenas um meme, eu acho, de um mod, tá, gente? Mas o que até que é interessante é... Mas esse daqui me lembra muito as cavernas novas do jogo, olha só essas... Esse daqui é árvore, véi! As coques tem... Olha! Temos até uma ravina aqui! Legal! Oh! Um minério! Um minério do Warden, véi! Que legal! Deixa eu ver o que ele faz! Ó! Ah, esse daqui é o minério! E o que que será que... Eita! E o que que será que a gente pode fazer com esse minério aqui, galera? Eu vou pegar aqui uma crafting table para ver o que que a gente pode fazer com esse minério. Será que a gente pode fazer algum bloco? Não! Não pudemos fazer nenhum bloco? Olha! Chitling bloco! Pra que que a gente vai fazer essa parada, véi? Que doido! Tem uns blocos muito esquisitos aqui dentro do jogo, galera! Tem esse daqui também, que é tipo uma estalactite dentro do jogo. É interessante, galera! Interessante, mas eu acho que realmente eles... Ai, ai, ai! Quase morri! Eu acho que eles não vão nunca adicionar... Olha as cavernas aqui embaixo! O Warden em uma dimensão assim, galera! Seria até meio palha, né? Eu não gostaria não, tá? Eu não gostaria não! Mas comenta aqui nos comentários se você gostaria que o Warden fosse adicionado em uma dimensão do jogo, galera! Em uma dimensão nova! Comenta que eu quero saber, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Um beijão! Uh! Tem lava aqui! E valeu! E tchau, tchau, galerinha! Valeu! E aí 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 E aí